Ela não ganhou de mim aquela bruta sem carro O DJ e Olivermente suas amigas convocam Ela bota, 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 bota e chama ela no seu Música 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 Oliver Mendes Música 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 Isso que eu trouxe! Heeeee! Esse Odj Rozzy é de caralho! O Bruxo das America! heshahahaha! Mas, mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Trepa, trepa, trepa Vai, é um terremoto, cada hit na favela Vai, é um terremoto Elas treme as xerequinhas 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 E aí E aí Pode vir, pode vir, pode vir Tu vai tomar sim Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Que eu entre, que eu entre Trigolfo, fogão, foguete Aminoide da casa rosa Farmace, farmace, farmace Tu vai, tu vai tomar sim Farmace, farmace Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela tira do cu e coloca na chota Ela tira da chota e coloca na boca Ela tira do cu e coloca na chota Ela é coisa posição pra mim Se ela fica de frente, ela joga a boneca Ela fica de quarto, ela joga o bumbum Bumbacete e outra piranha, ela joga a xeré que ela joga o bumbum Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, cara Esse é o DJ Vitinho, né, tem que respeitar 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 Pega Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada odora sorra 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 não é Glock transformer áSorra so né Glodie Só é a digita, a regressão tá fulgando Amém.